O laboratório de Dexter, ele é um garoto muito esperto, mas eu dizia que é com suas experiências. Oi todo mundo, no vídeo de hoje eu trouxe tipos de alunos na escola pra vocês. Eu não trouxe todos os que tem, mas eu trouxe alguns. E se vocês quiserem partir dois desse vídeo, comentem aqui embaixo que eu trago. Já deixa o joinha de vocês agora no início do vídeo, pra não esquecer depois, que é muito importante, ajuda a deprinha. E é claro, me acompanha em todas as redes sociais, eu sou SOSDev em tudo. E eu tô sempre por lá, principalmente no meu Twitter, conversando com vocês. No Twitter eu sempre respondo. E comentem aqui embaixo qual desses tipos de alunos vocês são. Então vamos ver o vídeo! Tu viu? O Bruninho? Na tua aula? Aham. O Bruninho e a Giovana foram a tal. Eles estão namorando, por isso... Chocada! Ei, ei! Laura! Sabia que o Bruninho e a Giovana estão namorando? Sim, eu tô chocada! Jurei que eu tava com a Larissa! Não esperava por isso, hein? Não esperava. Não esperava. Ei! Tu viu que a professora, a roupa dela... Nossa! Ela não usou essa roupa, hein? Tá repetindo roupa? Aham, eu tô aí de olho! Tu viu que faz dois dias que o Júlio não veio na aula? Tô achando estranho. Dois dias sem que eu na aula? Ih, dois dias! Oi! Tudo bom? Oi! Tudo! Tudo! Tudo certo! Ai! Ai! Eu vou na festa do Bruninho sim! Vou na festa! Desculpa, eu não pouponei nessa festa, mas pode ficar tranquila que na próxima eu vou, que me ajuda, tô lotada! Ai, meu Deus! Todo mundo querendo fazer dupla comigo! Vamos fazer assim, eu escolho, tá? Duni, duni, te salamei, língua! Ai, desculpa, meu amor, mas só quem pode tem o meu telefone! Essa palavra é uma proparoxítona, professora! Sim! Essa prova vai estar muito fácil! Vai ser mais um 10 pra minha coleção de 10! Quê? Não! Professora, a Luísa tá me pedindo cola no meio da prova! Professora, a senhora não vai passar nas classes pra ver se todo mundo fez a tarefa de casa? Inclusive, eu fiz uma até a mais pra dar uma estudada melhor! Bom dia, gente! Ai, eu já trouxe algumas coisas diferentes que eu comprei na minha última viagem! Eu fui pra Paris e eu trouxe várias coisas legais! Olha só! Ai, amiga, eu adorei a tua roupa! Ah, hoje eu vim mais neutra, assim, sabe? Quando eu fui comprar, eu falei assim, ah, eu quero tudo assim, meio pompom, meio rosa! Professora, a senhora não vai perguntar sobre o que foi as minhas férias pra eu contar minha viagem? Contar sobre tudo! Ai, gurinha, esse teu cabelo tá lindo! Amei! Faz com quem? Arrasou! O meu também deixou um pouco diferente, assim, mas eu não gosto de perder as minhas essências! Professor, eu não posso fazer educação física hoje, senão vai quebrar as minhas unhas! Não posso! Vou fazer isso! Vou fazer isso certo! Ô, meu! Toma isso! Meu, claro! Vamos! Oi, professora! Não? Tô aqui vendo o tema que a senhora passou pra casa? Tô só corrigindo aqui! Oi? Não, não, não! Tô copiando! Copiando! Quem fez? Não sei! Tem que jogar a bolinha aí! Vá! Vamos melhorar essa turma, né? Pela turma da escola, não dá pra continuar assim, não! Vá! Renan, renan, renan! Bruxa! A gente faz isso no recreio, vamos fazer no recreio! Beleza, beleza! Não, professora, eu já terminei a matéria! Terminei! Que dia é hoje? Alguém tem uma caneta pra me emprestar! Valeu! Hoje tem prova? A prova vai ser com consulta? Eu não sabia que hoje tinha a prova! Mas quem é essa professora? Ela é nova! Não lembro dela! Ou, ei, ou, é... Qual é o teu nome mesmo? É isso! Tem uma folha! Porque eu esqueci o meu caderno! Valeu, valeu, valeu! Ai, gente, tá estudando isso? Ih... O quê? A gente sai mais cedo hoje! Mas ninguém me avisou! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Não esqueçam do joinha aqui embaixo, que é muito importante! De se inscrever no canal se não for inscrito! E é claro, de me acompanhar em todas as redes sociais! Eu sou SOSDev em tudo! E comentem aqui embaixo se vocês querem partir dois desse vídeo! E qual desses tipos de alunos vocês se identificam! Espero que tenham gostado! Se cuidem! E até o próximo vídeo! Tchau! Mua!